Tela quente. Oferecimento Linha Infantil Calói. No dia das crianças, se não for Calói, esqueça. Tempos difíceis. A eleição interna do PMDB atrapalha a vida do governo no Congresso. O partido pede cargos e o presidente fala grosso. Indignação na corte. Os ingleses trocam polegadas por centímetros e milhas por quilômetros. Os nossos jogadores de futebol dão trabalho ao inimigo na Europa. Bebeto faz cinco gols num jogo. Ronaldo também deixa o dele. O penhor, o juro mais barato do mercado, está caindo. Daqui a pouco no Jornal da Globo, logo depois de Tela quente. Até já. Bomerindos Visa. O cartão que dá acesso aos mais modernos serviços Bomerindos. E garante em mais de 12 milhões de lugares no mundo, crédito. Todo crédito. Bomerindos Visa. É só o que você precisa. Boa ideia! Caninha 51 Uma boa ideia! Você tem apenas alguns anos da sua vida para usar sua roupa tip-top. Macia e confortável. Depois, andar na moda vai ser dureza. Tip-top. O top da moda para bebê. Alô, Cris? Estou com um vinhozinho alemão aqui esperando pela gente. Dá uma passadinha aqui em casa. Ah, Léo, traz você o vinho. Tem uns snacks aqui que são demais. Tá bom, daqui a dez minutos, tá aí. Ok, dez minutos. Conheça Select, a nova loja de conveniência dos postos Shell. Mais de mil produtos, fast food, estacionamento e segurança dia e noite. Select. Onde o que é gostoso não tem hora. Nos postos Shell. No centenário do cinema, Isto É traz mil nomes que fizeram sua história. Você não comprou Isto É dessa semana? Parece coisa de cinema, mas é coisa de revista. Dezesseis fascículos com biografias de astros e estrelas. Primeiro fascículo. Grátis um CD. Querida, olha aqui. Ainda tinha uma na banca. Mil que fizeram cem anos de cinema toda semana na Suíça, Isto É. A trajetória de um jovem gangster que se engorreu com a mulher do chefão. O que estamos fazendo? É desse jeito que as pessoas morrem. Billy Batgay. O mundo a seus pés. Filme inédito com Dustin Hoffman, Nicole Kidman e Bruce Willis. Amanhã, depois da Terça Nobre, no Festival Primavera. Começou a festa do mês da criança no DIC. Todas as crianças ganham bolas na compra de calçados e ainda ganham descontos. Tênis try-on, R$19,90. Sandália velicinha, R$6,90. Tênis offer, R$12,90. Tamanco, só R$9,90. Tênis pop, R$19,90. Lecheval modelo ZX infantil, só R$13,90. E ainda todos os calçados infantis com descontos. E você pode pagar com cheque até 30 dias, cartão ou crediário sem juros. Venha para a festa da criança no DIC. Direita Pompeia Silva Bueno, 12 de outubro, Tiago Luz e filiais. Tem uma idade em que as garotas de sua idade só querem saber dos garotos de outra idade. Olha só a Patrícia com aquele... Jurei nunca mais ajudar ela na prova. Não sei por que continuo ajudando. Por que eu ganho por isso? Bom, é um começo. Kittsfresk, mais que refrescante. É gostoso. Parla! Tchau.